De 2021, o RIC Notícias destaca também. Funcionário de posto de combustíveis é agredido depois que clientes tiveram o cartão recusado. Forte chuva de granizo impediu motoristas de seguirem viagem na BR-376. Deputados estaduais interrompem o recesso e fazem sessão extraordinária na Assembleia Legislativa. E ainda depois do Natal, as lojas voltam a ficar lotadas para as trocas de presentes. É agora, no RIC Notícias. Um caminhão baú causou um baita transtorno hoje à tarde no norte do estado. O caminhão derrubou o muro de uma casa, tombou e também arrancou parte da fiação elétrica em Apucarana. Segundo a dona do veículo, ele teria ficado sem freios. E os prejuízos da família serão pagos pela empresa dona do caminhão. Como os fios de alta tensão foram destruídos, cerca de 90 casas ficaram sem energia. O caminhão é de um frigorífico e estava carregado com carnes. Por sorte, ninguém se feriu.